Depois que você desistiu, essa pessoa está muito perdida. Vamos saber quem é essa pessoa, por que que houve essa sua desistência, né? Respira fundo, você está no Clara Evidência online, limpa sua mente de qualquer influência negativa. Vamos acessar a espiritualidade e obter essa canalização. É importante que você, enquanto a gente embaralha, você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Essa pessoa aqui está completamente desorientada. Desde que você tomou a decisão de desistir. Eu sei que desistir tem um peso muito grande, mas vai fazer sentido aqui, tá? No início, ela não compreendeu a profundidade da sua escolha, pensando que era algo passageiro. Que o tempo traria de volta a normalidade. Contudo, com o passar dos dias, essa sensação de perda foi crescendo, como uma sombra que ela não consegue mais afastar. A ausência das suas mensagens, sua presença e até mesmo dos pequenos gestos diários está pesando cada vez mais. Pois há um vazio que essa pessoa tenta preencher de várias formas, mas nada parece ser suficiente. O orgulho dessa pessoa é uma barreira que ela mesmo construiu. Mas agora, essa mesma barreira está se voltando contra ela. O que antes parecia autossuficiência, agora é uma prisão. E ela começa a perceber que perdeu algo muito importante. A sua mente está em constante batalha, relembrando conversas, momentos e escolhas que poderiam ter sido diferentes. Essa pessoa tenta se distrair, mas seus pensamentos sempre voltam para você. Para a ausência que agora grita na vida dessa pessoa. O que ela ainda não entende é que esse sofrimento faz parte de seu aprendizado. Se você permitir que ela volte agora, antes que tenha realmente compreendido o que significa perder algo tão valioso, ela nunca vai crescer. Às vezes esse distanciamento é o único caminho para que essa pessoa amadureça. E é isso que está acontecendo aqui. Cada dia que essa pessoa passa sem você é uma lição de humildade. Uma oportunidade de entender suas próprias falhas e corrigir seu caminho. O coração dessa pessoa clama por você. Mas o universo exige que ela percorra esse caminho sozinha por enquanto. Então, meus amigos, não necessariamente é um vínculo amoroso. Pode ser um vínculo de amizade, profissional, fraternal. Pode ser amoroso? Pode, claro. Sabe aquele momento que a gente tem que ser forte? Que a gente não pode ceder porque ceder é abrir mão ao capricho da outra pessoa? Firmam nos comentários que a palavra tem poder e você sabe que o universo é energia em movimento. Então, vamos fazer as energias fluir ao nosso favor junto com os decretos porque a palavra tem muito poder. Firmam nos comentários. Amigos próximos aqui, tá? Perceberam a mudança de comportamento dessa pessoa. Ela está mais reservada, mais calada, como se algo tivesse profundamente errado. Mas não consegue ou não quer compartilhar. O orgulho ainda é uma muralha, impedindo-a de pedir ajuda ou admitir que cometeu erros. Por mais que tente esconder o vazio que você deixou, é evidente para quem convive com ela. E esse isolamento emocional a afasta ainda mais das pessoas que poderiam oferecer algum tipo de apoio. O sentimento de arrependimento começa a tomar conta dessa pessoa. Ela lembra das vezes em que poderia ter feito mais, das oportunidades que teve para demonstrar afeto, para ser mais presente. Mas agora essas memórias são como espinhos, mostrando que foi negligenciado. Em meio a tudo isso, ela tenta se convencer de que tudo vai ficar bem. Mas no fundo sabe que nada será igual se não mudar internamente. Você, por outro lado, eu vejo que está num momento de ascensão, tá? Desistir, deixar, abrir mão, ser firme quanto a sua decisão, foi uma escolha difícil, com toda certeza. Mas extremamente necessária. Seu coração já estava exausto de tentar, de esperar por algo que não parecia vir. Agora o foco deve estar em você mesma, em fortalecer suas próprias raízes. Não permitir que essa pessoa volte nesse momento é uma escolha sábia, tá? Isso não quer dizer que a pessoa não vai voltar. Mas nesse momento é uma questão de sabedoria, pois ela ainda precisa passar pelo processo de amadurecimento em que ela está vivendo nesse momento. Decreta, joga nos comentários. Essa pessoa, perdida em seus próprios pensamentos e argumentos, tenta encontrar formas de se aproximar novamente. Talvez ela pense em mandar uma mensagem, talvez cogite aparecer de repente em algum lugar que você frequenta, mas em seu íntimo ela sabe que isso não resolveria o problema. No fundo, essa pessoa entende que não é só uma questão de retomar o contato, mas de ser alguém diferente, de ser alguém melhor. Mas pra isso, ela precisa de tempo, precisa passar por essa fase de solidão e reflexão. Já você, é importante seguir em frente e firme. Qualquer espaço dado a essa pessoa agora seria prejudicial, tanto pra ela quanto pra você. Ela precisa aprender o verdadeiro significado de suas ações e os impactos que isso causa. Ceder agora é sinalizar pra pessoa que você é permissiva, que você está de acordo e que você sempre vai ceder a esses caprichos. Somente quando estiver pronta, quando tiver realmente compreendido as falhas e feito o trabalho necessário pra mudar, aí sim será o momento de considerar uma reconciliação, se for algo que ainda faça sentido pra você. Óbvio. Firma nos comentários. Eu permito que o universo me traga somente o que me fortalece e enriquece, deixando pra trás o que já não me serve. Olha que decreto poderosíssimo. Firma isso pra tua vida. Eu permito que o universo me traga somente o que me fortalece e enriquece, deixando pra trás o que já não me serve. Eu permito que o universo me traga somente o que me fortalece e enriquece, deixando pra trás o que já não me serve. Ao mesmo tempo, você vai perceber que sua energia vai começar a mudar. Ao não ceder a esse ciclo tóxico, você está abrindo portas pra novas experiências, novos relacionamentos e para pessoas que estarão prontas pra te valorizar desde o início. Então, não subestime o poder da sua decisão. A escolha de desistir foi um ato de amor próprio e o universo abrir mão, ser firme, né? E o universo sempre recompensa aqueles que se colocam em primeiro lugar. Essa pessoa, no seu processo de aprendizado, ainda vai demorar a perceber o verdadeiro impacto da sua ausência. Ela precisará enfrentar os próprios demônios e entender que pra ter o que deseja, precisará se transformar. Enquanto isso, você deve seguir em frente, focado no seu crescimento e nas oportunidades que surgirão, tá? Vamos ver a letra dessa pessoa? Ao final das letras, vai ter uma forte oração de quebra de maldição e quebra de demanda. Pra participar, basta você intencionar aqui nos comentários as tuas iniciais ou as iniciais de quem você queira, tá bom? Perdão. Aquele dia tá bem... Desde manhã, né? De manhã o tema foi puxado. Agora também foi bem puxado. Vou até, quando encerrar aqui, vou tomar um banho ali e vou dar uma aliviada. Porque vou dar uma treinada pra dissipar aqui um pouco. Porque foram duas energias, mas aqui a nossa missão é essa. Provavelmente há uma egrégora de pessoas que precisa ouvir, né? Essas pontuações, essas colocações. E aqui a gente é apenas mensageiro da espiritualidade. Então, pra participar da oração de quebra de maldição e quebra de demanda, basta intencionar aqui nos comentários, tá bom? Seu nome, suas iniciais, as iniciais de quem você queira intencionar. Vem com a gente. Vamos. A letra dessa pessoa, que está perdida nesse momento. Nós temos um S, O, P, T, W, Q. Eita, Fê, tá, 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 tá drenando aqui, tá drenando. Agora que eu encerrar aqui, vou tomar um banho, vou, sal grosso, alecrim, arruda, canela, vou, vou passar o melzinho também. Ó, falou de melo, já fico até feliz, né? Então, e depois a gente regressa aqui nas tiragens. Ainda hoje a gente se encontra pra falar de amor, tá? Se é pra falar de amor, estamos aqui também. F e G. Agradeço sua presença e a vida, a vida acima de tudo, ela é feita de escolhas, né? E às vezes desistir, ser mais firme, né? Não ceder, é o ato mais corajoso que a gente pode tomar. Então não tenha medo de seguir em frente e deixar pra trás o que não te serve mais em qualquer setor da tua vida. Confia que o universo te guiará pra algo muito melhor, algo que realmente esteja alinhado com o seu valor. Você merece amor, respeito, reciprocidade e identidade. Se sentir bem aonde você está. E tudo isso está a caminho desde que você continue firme em sua jornada. Agradeço sua presença. Vamos pra oração de quebra de maldição e quebra de demanda. Até logo. Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da tua presença nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá ao seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. Também na natureza do mal. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos do mal. Obrigado.